E a gente vai agora direto para o Parque Floresta em Aparecida de Goiânia para saber dos estragos causados pela forte chuva que caiu ontem. A repórter Rafaela Bernardes é quem está lá e traz as informações da Defesa Civil para a gente ir ao vivo. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Michele. Boa tarde a você de casa. Eu estou aqui na Rua Alameda dos Patos, no Parque Floresta em Aparecida de Goiânia. Para te mostrar, Michele, o estrago provocado, um dos estragos provocados pela chuva aqui em Aparecida. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar. Como vocês podem ver, o solo, o asfalto está cedendo, está abrindo uma enorme cratera aqui na rua. De acordo com os moradores, essa situação já vem de algum tempo, mas ontem é que a situação se agravou. A impressão que a gente tem, por causa, é muita, são muitas rachaduras aqui no chão, no asfalto. E a impressão que a gente tem é que a qualquer momento esse asfalto vai terminar de ceder e vai abrir uma enorme cratera aqui na Rua Alameda dos Patos, que fica no Parque Floresta em Aparecida de Goiânia. Para piorar ainda mais a situação, Michele, eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, essa cratera fica logo depois de uma curva. Então o motorista que vem dificilmente vê o problema aqui na pista. Está à noite, segundo os moradores, à noite está tendo muitos acidentes aqui na rua por causa disso, porque as pessoas não têm visibilidade. Agora nós vamos falar aqui com o morador. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, você pode chegar aqui, Sr. Gilberto? Vamos falar com o Sr. Gilberto, que mora aqui há cerca de três anos. Sr. Gilberto, você estava falando para mim que esse problema começou há cerca de três meses. É, há três meses, a cada chuva forte que dá, a água aqui é intensa, o enxurra aqui não é enxurra, aqui é rio, o que desce aqui é rio, é um grande volume de água. E de acordo com que a cada chuva que vem, eu venho olhando e tenho que estar abaixando, mas essas duas últimas chuvas foram as piores. Inclusive na sexta-feira teve uma moça que caiu de moto aqui, porque ela passou a 10 horas da noite, não viu, caiu, se machucou toda, e ficou no prejuízo por causa dessa cratera aqui. E vocês entraram em contato com a prefeitura para pedir uma providência com relação a isso? Entrei, eu entrei e falei com a infraestrutura, a moça lá me atendeu, disse que passou o boletim para frente e disse que ia ter uma solução, mas essa solução até hoje não teve retorno, né? Eles já eram aqui, olharam, mas aquele retorno para você, para falar quando é do possível conserto, não falaram nada. O senhor estava me falando que o medo é que agora eles interditem essa via e fica complicado para a população. Aí nós não vamos ter serviço de coleta de lixo, serviço de escolar, passa aqui para pegar as crianças, carteiro, ninguém vai passar aqui, nós vamos ficar interdita, a gente fica via isolada, quer dizer, quantos anos eu não sei. Muito obrigada, seu Gilberto, pela sua participação. E agora, Michelle, nós vamos ouvir a Defesa Civil, estamos aqui com o Juliano Cardoso, que é superintendente da Defesa Civil aqui de Aparecida de Goiânia. Boa tarde, superintendente. Os moradores estão dizendo que esse problema é antigo, há cerca de três meses. O que vai ser feito agora que a situação está crítica, que a qualquer momento esse assalto pode ceder? Bem, a Defesa Civil, dentro de sua competência constitucional, nós não temos muito a fazer a não ser interditar parcialmente a via e manter o monitoramento local. Nós já estamos acionando a Secretaria de Infraestrutura para que compareça ao local para as medidas necessárias, tanto paliativas para devolver a trafegabilidade do sistema viário, quanto também a segurança dos moradores. Agora, essa região é uma região que sofre com a falta do sistema de drenagem pluvial, que é o que resolverá o problema definitivamente. Nós estaremos fazendo um relatório sistemático para encaminhar até também a Secretaria de Infraestrutura, Trânsito e a Secretaria de Captação de Recursos Especiais em Brasília, para que nós possamos, então, resolver definitivamente. Mas o fato é que essa interdição parcial se dará como uma emergência. A infraestrutura já estará encaminhando seus engenheiros aqui na parte da tarde e, se uma solução paliativa for dada ao local para devolver a trafegabilidade, eu acredito que em dois ou três dias já volta ao normal. Porém, a Infra é que vai poder posicionar. Agora, a Defesa Civil não tem outra situação a fazer nesse local que, nesse momento, para a segurança de todos, se não a interdição parcial da via. O que pode ter acontecido aqui para esse asfalto ceder? A gente vê que aqui no fundo tem uma nascente, né? Uma nascente. Pode ser isso? O que deve estar acontecendo aqui? Esse fenômeno é chamado de rebaixamento de solo, né? Que foi dado a uma instabilidade de solo, como você bem disse, aqui dentro é uma nascente. Onde está o asfalto aqui deveria ser uma mata ciliar para proteger esse manancial. Esse solo, dado esse período que está encharcado, ele se torna mais pesado, menos instável e houve, então, esse fenômeno devido à saturação desse solo. Agora, é necessário uma obra de engenharia para dar sustentação a esse solo. O reflorestamento dessa mata ciliar, né? E devolver, então, as condições normais a essa via. Muito obrigada, superintendente, pelas suas informações aqui no JBC, primeira edição, informações ao vivo. Então, é isso, Michelle. A gente continua acompanhando esse caso aqui na Rua Lameda dos Patos, no Parque Floresta, em Aparecida de Goiânia. E fica o alerta para o motorista que for passar por aqui. Cuidado, porque logo depois da curva tem essa enorme cratera aqui no asfalto. Eu volto com você. Realmente, está oferecendo risco. Infraestrutura, por favor, fique atento. Dê uma atenção especial aí para essa situação. Obrigada, Rafaela. Boa tarde para você.